Filho, por amor de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu sou teu pai, eu estou aqui. Eu não estou do outro lado de uma tela, te vendo de longe, acompanho tua vida, filho, não é de hoje. Eu conheço tua história, eu sei quem você é. Eu não sou aquele teu amigo que só te vê sorrindo. Na verdade eu vejo um choro embargado atrás desse sorriso. Te conheço tão bem e melhor que ninguém. Eu não sou teu seguidor, sou teu pai, sou teu amigo. Na alegria ou na dor, Tu podes contar comigo, eu não me ausento. Eu não te peço um tempo, eu não me afasto. O impossível eu faço por você, porque eu te amo. E o meu desejo é realizar teus sonhos. A tua vida é componente dos meus planos. E eu me responsabilizo em cuidar de ti, pra que você não se esqueça que estou aqui. Eu não sou aquele teu amigo que só te vê sorrindo. Na verdade eu vejo um choro embargado atrás desse sorriso. Te conheço tão bem e melhor que ninguém. Eu não sou teu seguidor, sou teu pai, sou teu amigo. Na alegria ou na dor, Tu podes contar comigo. Eu não me ausento. Eu não me ausento. Eu não te peço um tempo. Eu não me afasto. O impossível eu faço por você, porque eu te amo. E o meu desejo é realizar teus sonhos. A tua vida é componente dos meus planos. E eu me responsabilizo em cuidar de ti, pra que você não se esqueça que estou aqui. E o meu desejo é realizar teus sonhos. A tua vida é componente dos meus planos. E eu me responsabilizo em cuidar de ti, pra que você não se esqueça que estou aqui. Porque eu te amo. Porque eu te amo. E o meu desejo é realizar teus sonhos. A tua vida é componente dos meus planos. E eu me responsabilizo em cuidar de ti, pra que você não se esqueça que estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou Jesus. E eu me responsabilizo em cuidar de ti, pra que você não se esqueça que estou aqui. Eu 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 estou aqui. A CIDADE NO BRASIL